Vem magalenha rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão